Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. Hoje eu tô aqui ó, na Seafood Show, uma feira dedicada ao mercado de pesca. Hoje nós vamos visitar aqui ó, vários estandes, vamos saber as novidades desse mercado, que é um mercado muito interessante para você que trabalha com importação, ou mesmo para você que é um produtor de peixe aqui do Brasil e quer exportar. Essa feira é uma feira muito interessante, tem aqui os melhores fornecedores, ali eu tô vendo por exemplo os tanques da Argentina, tá vendo? E nós vamos trazer para vocês informações e uma entrevista sobre o mercado de peixe, tá? No Peru. Então fica nesse vídeo até o final para você acompanhar as novidades, tá certo? Se você não está inscrito no canal, assine agora, se inscreva, seja membro do nosso canal também, tá certo? E toda semana você vai receber um conteúdo de muita qualidade para que você esporte e importe com mais segurança e conhecimento. Fica nesse vídeo, até o fim. Música A Seafood Show Latino América 2023 foi um evento pensado para consolidar e fomentar o mercado de pescado no Brasil e na América Latina. Um encontro de atualização em negócios entre produtores, fornecedores, frigoríficos, varejistas, atacadistas, food service, distribuidores, importadores, exportadores e fabricantes de maquinário para essa indústria. E o canal Acelera Export esteve presente mais uma vez nesse estratégico evento para o setor de importação e exportação de alimentos, buscando parcerias, fornecedores de produtos e tecnologia para o mercado brasileiro e latino-americano. Agora, pessoal, acompanhe uma entrevista que fizemos com exclusividade com o diretor de negócios da PromPeru Brasil, o senhor Percy Sanchez, que falou com exclusividade para o nosso canal sobre as oportunidades que o mercado peruano de pescado oferece para vocês. Acompanhe esse bate-papo agora até o final. Olá, amigos do canal Acelera Export. Conforme prometido, as novidades do canal Acelera Export, direto da feira Seafood. Eu estou do lado aqui do Percy Sanchez, que é o diretor de investimentos e cuida da oficina comercial do Peru aqui no Brasil. Por sorte, ele fala muito bem português e ele vai falar um pouco do que o Peru tem de oferta do peixe, que é o pescado em espanhol, está certo? E ele vai contar um pouco para vocês do que o Peru pode oferecer para o Brasil em matéria de pescado. Ô, Percy. Tudo bom? Tudo bom? Muito obrigado pelo convite para essa entrevista. Qual o ranking? Qual o ranking? Tem noção do ranking? Está entre os 10? O ranking tem a ver com os peixes, não? Somos os principais, por exemplo, em Lula Gigante, que não falamos de coisa, não? Olha, antes da nossa entrevista, eu estava conversando com o Percy e ele estava falando sobre a Lula Gigante, mas não é o nosso presidente. É a Lula. É o Calamar. Então, é o que chama Calamar, né? E vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês um vídeo incerto do que é a Lula Gigante. Mas eu mesmo, já fui muitas vezes no Peru, eu nunca comi, mas é um dos principais produtos de exportação. Então, nós somos pesqueros, nós temos um mar muito grande, temos uma vantagem muito boa para o clima. Nosso mar é, de alguma maneira, gelado, diferente do mar da Caldo Atlântico, que é quente. Então, a condição de um mar gelado permite ter peixes de boa carne, peixes grandes, não? Então, o atún, por exemplo. O atún, temos o atún, temos a merluza, o magimaxi, o dorado, essa cara é o nome. E temos os camarones também. E já estamos entrando aqui no Brasil, né? O interessante agora é que nós estamos aqui na segunda versão do C-Food do Brasil. E as empresas peruanas têm muito sucesso aqui. Hicimos ontem uma deslutação de pratos feitos com produtos importados do Perú, que foi muito, muito interesse, que causou muita boa impressão por compradores. Então, nós estamos neste mercado com a Lula Gigante. Estamos com o fogo, fogo botanheiro, as delas, produtos do tipo Gourmet, né? E agora estamos entrando com o camarão. Hace pouco recebimos a autorização do DIPOA para o Perú poder exportar camarões congelados para a Lula Gigante. Pessoal, para vocês, alguém pode ser que não conheça ainda as normas reguladoras do mercado. O DIPOA é uma certificação que o Ministério da Agricultura dá, tá certo? Para as empresas que querem vender produtos pescados aqui no Brasil. Então, o que ele está explicando é que o Perú agora já recebeu essa classificação, tá certo? Agora, o DIPOA, ele é dado para o país ou é empresa por empresa? Não, é empresa por empresa. Empresa por empresa. Aqui tem que falar que o Perú tem uma indústria de pente e de frutos do mar de níveis a 1. E outra coisa, pessoal, para complementar o que o Perú está falando aqui. O Perú está hoje entre as cinco cozinhas mais famosas no mundo. Ele concorre com comida espanhola, italiana, francesa. E o peixe é um dos principais produtos. Então, é o nível gourmet. Está o nível alto. Estamos no nível alto. Estamos em um ranking de 50 vezes. É um ranking que tem no mundo. 50 que? Vezes. Os melhores restaurantes. 50 vezes. Os melhores restaurantes do mundo. Vezes, ingleses. Ah, tá. Então, nós estamos em um ranking dos melhores restaurantes do mundo. Entre os 50. Entre os 50 principais. Olha que beleza. A astronomia peruana tem muito de peixe. É muito famoso no mundo. O ceviche, que tem peixe com limão. O ceviche, pessoal, que muitos de vocês devem conhecer como ceviche ser um prato chileno. Na verdade, na verdade, o ceviche, eu não sei realmente se foi criado no Chile ou no Peru. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês. O ceviche do Peru é maravilhoso. É muito bom, né, Persson? Nós somos um ceviche diferente. E vamos por aí. Explica para o pessoal. Qual é a diferença entre o ceviche peruano e o ceviche chileno? Como nós somos as pimentas. As pimentas. Nós temos pimentas diferenciais. Temos sabores diferentes. E o limão. Limão mistrado com as pimentas peruanas. O fato é que o ceviche, junto com o peixe, né, peixe de carne branca, seja um prato muito sabroso, né, gostoso para a gente apesar. Tudo depende do grau de pimenta que você come no prato para... O brasileiro, por exemplo, tem zonas em Brasília que não comem muita pimenta, também é muito pimental, né? Então, só tem que alugar os ingredientes para a casa. E o prato é muito bom. Agora, uma das coisas, não só falando da parte do sabor, né, do paladar, porque eu posso comprovar que muitos artistas internacionais, personalidades, vão ao Peru só para turismo gastronômico. Sem dúvida. Agora, vamos falar um pouco, para a gente ir concluindo esse vídeo, a logística. Como está atualmente, já que o Perse é um especialista e conhece toda a parte, tanto marítima, né, as rotas marítimas, como também as rotas terrestres, tá certo? Como está a logística? Está fácil trazer hoje o pescado e as pimentas peruanas para ter acesso ao pescado peruano? Bom, o peixe não tem problema. O peixe congelado tem a ruta marítima muito boa, mais ou menos em 25 dias está no mercado. E agora, estamos incorporando a ruta por rodovia já, né? Temos a interoceánica, que é a rodovia que conecta Perú com o Brasil. Pelo norte, pelo norte. Atre, pelo Acre. Pelo Acre, Rondônia, né? E você está do Porto do Callao, que é na capital do Peru, até São Paulo, em 12 dias. 12 dias. E você tem uma noção do custo, mais ou menos, desse frete? São, é diferente. Ou seja, um frete marítimo pode ser 3 mil dólares congelado, né? E um frete terrestre pode ser 2 mil dólares. 12 mil. Mas aí tem a vantagem do tempo. Ou seja, você entra em um tempo muito corto e você pode entrar em ventanas de arcavo, né? Já que você pode aprovechar o preço, né? E também que nós temos alguns produtos que tenham preços altos, né? Para segmento A, B, não sei. Porque você fala aqui de alto padrão. Então, aí é a oportunidade. Deixa eu fazer outra pergunta. Nos outros tipos de mercadoria, nós temos a famosa operação consolidada, tá certo? Que é o LCL, né? É possível também trazer peixe consolidado com outras mercadorias, que sejam mesmo comida. É possível compartilhar o container ou o caminhão? Tem empresas, tem empresas peruanas que fazem consolidação. Ah, sim? E já estamos, por exemplo, exportando o container, né? Metado o container, duro, a quarta parte é camarão, a outra parte é beijas, a outra parte é maci-maci. Olha aí, pessoal. Tem opções de fazer com o Brasil. Veja aí. Então, se vocês querem saber mais sobre como acessar e a logística, entre em contato conosco, tá certo? Os contatos, você entra em contato comigo na Atena Trading ou na Celera Export e a gente tem um contato muito próximo da oficina comercial aqui no Peru e nós vamos, com certeza, perguntar quem são as melhores empresas oportunidades e levar para vocês, tá certo? Ou você pode também entrar em contato com o PERS, nós vamos deixar os contatos dele aqui, tá certo? Mas se você quer ajuda nesse processo, entre em contato conosco. E aí, para a gente concluir aqui, quais são hoje os grandes desafios para que a importação de pescado de peixe peruano possa crescer no Brasil? Bom, agora temos o problema da corrente do ninho, né? O ninho, é o ninho. O problema climático que afeta a produção, né? Mas nós temos a indústria processadora muito bem montada, muito bem... Qualidade internacional. Qualidade internacional, né? Agora estamos a um 40, 50% de produção, de produção. Somos que temos mais matéria-prima e podemos vender mais. Essa é a verdade, né? Mas esse é o único desafio. Porque a logística estava solta. Acá no Brasil está crescendo o consumo de peixe, né? Só para ter uma referência. O Peru consumia 25 kg de peixe peralho, né? Acá no Brasil estava em 5, 6 kg de peixe peralho. Olha isso, pessoal. Olha esse número. Eu vou colocar aqui na tela. O Peru, o peruano, consome 25 kg de peixe per capita por ano. O Brasil consome 5 kg. Consumia 5, 6 kg. Agora está em 10 kg. Ah, está crescendo. Está crescendo. Está crescendo. E nós estamos entrando no central. Nós ainda somos pequenos, né? O central, porque o Peru é pouco para o Brasil, ainda é pouco. Mas tem um peixe muito grande. Então, pessoal, se você que está me assistindo, de repente você é diretor de compras de um supermercado, você é um distribuidor, você quer saber mais, entre em contato com a gente, tá certo? O e-mail é contato.arroba.celerexport.com Tem também o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato. E nós temos todo o apoio da oficina comercial do Peru, do Brasil, com certeza. Não é de hoje que nós temos essa parceria. Entre em contato. Não perca tempo, porque realmente o consumo está aumentando. Perce, muito obrigado. Muito obrigado. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Sucesso a todos, pessoal. Tchau, tchau. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu estive hoje aqui na Seafood Show, tá? Uma tremenda feira do mercado de pesca, aqui, importação e exportação. Se você gostou desse vídeo, dá teu like agora, se inscreve no canal, tá certo? E na próxima semana, nós, de novo, vamos trazer um conteúdo muito interessante para você que quer exportar e importar. Entre em contato conosco, Acelerexport. Faça nossos cursos, visite nosso website, tá? Visite nosso website, Acelerexport.com Faça o curso Master Trader ou, então, o especialista em importação. Vale a pena. Esse é um grande mercado, é um mercado que tem crescido e nós queremos te ajudar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá certo? Seja também um patrocinador, hein? Você que quer expor sua marca aqui no nosso canal, entre em contato. Manda um e-mail para mim, contato, arroba, acelererexport.com E patrocine nosso canal e apareça no mercado internacional. Coloque sua marca, tá? Para mais de 9 mil seguidores, tá certo? No Brasil e no mundo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana. Um abraço. Sucesso a todos. Tchau. Tchau.